E nós encerramos esse primeiro Jornal Nacional do Ano com a nossa solidariedade a todas as famílias brasileiras enlutadas pela pandemia. Gente, a pandemia não acabou ainda porque o Brasil ao ficar muito triste nesses 195 mil mortes pelo começo do ano de 2021. Nossa solidariedade desde o começo do ano de 2021.